E quem vai dar a próxima parte da guerra entre os Hordox e os Zafford é esse cara aqui, estamos em The Dust, que é Steve, beleza, Clã Wars Trailer Trashing, vamos! E aí o Zafford tá pirado dizendo, olha, eles mataram o meu garoto, e só tem uma coisa a fazer, a gente vai queimar os trailers deles Pô, o problema é o seguinte, a gente tá de dia, ele quer que a gente faça isso a Noah deixa eu ver se eu sair e voltar vai mudar o horário será que vai mudar? Não, não mudou, pelo contrário, porque tá mais de dia ainda então, paciência opa, 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 o que nós temos aqui? ó, caixa, quando aparece essa caixa aqui, significa que uma Guessыв ó, aqui ó Muito boa essa arma Na moral Só que essa aqui é do elemento Slag Deixa eu pegar minha Ruby de novo Só que essa aqui é do elemento Slag Eu não quero ela não, deixa quieta Mas se tiver por aqui, tiver uma caixa ali É porque tem uma Gwen's Head Que é muito boa Então assim, se você fizer a missão Essa missão de noite Você vai ganhar um bônus Mas eu... Não, não O que foi que eu fiz aqui? Mas eu não tenho Como fazer isso, então Paciência Não tem o que ser feito Beleza Beleza, cadê? Vamos na manhã aqui Aqui, aqui, aqui Bom, então agora a gente tem que atingir esse negócio com arma de fogo Ué? Por que a Tinder Box está na minha mão? Ué? Por que tem outra Tinder Box na minha mão? Ó, o Bordelense tem umas coisas meio estranhas Eu não sei o que aconteceu Mas eu estou com duas Tinder Box Ah, entendi Ah, entendi Essa aqui é uma arma de... Aqui ó, da missão A Tinder Box É uma arma que ele lhe dá durante essa missão Se você Estiver querendo fazer o farm da Tinder Box No... E não tiver afim de pegar ela com o... Qual o nome dele? Capitão Flint Lá no início do jogo Aqui ó, ela é uma arma que você também pode ser usada Durante uma missão que nem a O Grog Nozzle Se eu quiser eu não termino essa missão Ela fica aqui pra sempre Beleza Interessante isso Vamos Vamos, 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 vamos Tá, peraí Vou fazer uma coisa Vou ter que ligar o gás Beleza E agora a gente explode E aí a galera vai ficar pirada Nossa Não O que foi que eu não vi o cara Tem o cara ali entre as chamas Pronto, já foi você Vambora Mesmo esquema A gente liga o gás E E a galera vai sair Beleza Vai sair mais alguém? Tem um cara ali no fim do mundo Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Pô, a Tinderbox tá de brincadeira com a minha cara Vamos, vamos, vamos Beleza Rapaz, o negócio aqui tá sinistro Vamos Beleza, já foi mais um Vamos Beleza, já foi outro Mesmo esquema Liga o gás E acerta aqui a parada Com a Tinderbox Nossa, tá a galera revoltada ali Liga o gás E acerta a galera Nossa Tem um aqui que tá mais revoltado do que todo mundo Nada, mano O gás já tá saindo O gás já tá saindo Vamos Uhul Tem alguém que vai sair aqui Não, não Tem outro aqui Ah, meu Deus Eu não vou cansar de morrer nesse jogo, né Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo Beleza Beleza Beleza, agora a gente tem que voltar lá pros Tem que voltar pra onde? Agora a gente vai Vai pra lá, Dilu Vai pros Holdox Vamo continuar Ah, não Era com o Steve, rapaz Não, fiz besteira Eu achei que era em Em Qual o nome daquele lugar? Pronto Eu achei que era lá no No Highlands Opa, 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 opa O Chubby, 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 Chubby Sai, 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 sai Cadê os caras, rapaz? Peraí, peraí, peraí Tem um Chubby Um Chubby Um Chubby Nossa, eu tenho que matar todo mundo aqui Nossa Os caras não vão mudar Não vão mudar paciência Aqui, ó Um Chubby Um Chubby O Chubby O Chubby O Chubby O Chubby O Chubby O Gorducho Ele é um Gorducho Ó, o Gorducho Do Espaderente Ele é um Gorducho Ele é um Espaderente Gorducho Que é super forte Ah Vai Chubby Chubby Nossa Lembrando que no No nível Ultimate Vault Hunter Ele sempre deixa cair Uma arma Lendária Ou um item lendário Que pode ser um classe mod Que só Esses Gorduchos Deixam cair Porque são Classe mods Muito bons Deixei passar batido Aqui Vocês viram? Porque eu vi Que o cara Vinha na sede Não, mano Você não vai fugir, não Depois você Vinha atrás de mim Pronto Vambora Não Já tem outro ali Meu Deus Vamos Agora a gente vai embora A gente vai fugir Bora, 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 bora Uhul Da manhã aqui Esqueci que Que essa missão Eu tinha pego Com o Steve Aqui, rapaz É com ele Que a gente pega Ok 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 Beleza O Zafod Chamou a gente de volta Deixa eu até confirmar Ou não Entendi O Steve Deu A última parte Da missão Mas a gente vai ter que falar Com os Rodunks A próxima parte É dos Rodunks Porque são eles Que vão Atacar de volta A gente fez um ataque Dos Zafords Contra os Rodunks Agora a gente vai fazer Um ataque dos Rodunks Contra Os Zafords Então a gente vem pra cá O problema dessa missão É esse As missões Elas vão aparecendo Você fazer Uhul Mas você não Fica sabendo direito Onde é que tá Cada missão Aí que fica Às vezes você fica Meio perdido Então vamos lá Próxima parte É com Ok Com o Jimbo Aqui ó Clãn Wars Vamos pra ver Aqui Clãn Wars Wacky Wacky Aí ele fala Beleza Agora a gente tem que ir pra Santuário Olha que estranho A gente tem que ir pra Santuário Encher a cara Ok Ok Beleza Beleza Acho que isso foi mais rápido Do que desligar e ligar o O jogo Vamos sair Agora a gente vai no Bar da Moxie Ok Vamos lá Sanctuary Acho que eu ganhei Uma arma aqui Ganhei essa arma aqui Que eu Não tô a fim dela Deixa eu Pronto Agora a gente vai no Bar da Moxie Encher a cara Vambora Primeiro que ninguém é de ferro Dá uma jogada aqui Na manha Aqui a gente consegue Um Iridium Uhul Consegui o que eu queria Nessa pistola Será que a gente consegue Mais Iridium, né? Vai ser lindo, né? Não Beleza A gente fala com a Moxie Ah, a gente tem que Tem que ser o Apertar com Y Buy Logger Que é A bebida A Moxie vai puxar Você paga 5 E pega Agora a gente vai ter que pegar outro Pronto Ok A gente pega outro Não A gente pega outro E a gente pega A terceira E agora vocês estão vendo As bolhas subindo Quer dizer que a gente tá bêbado E como a gente vai tá bêbado Significa que os caras vão Deixar a gente entrar na festa Deles Deixa eu ver Vamos lá pra Highlands Beleza, beleza, beleza Overlook Beleza Engraçado que o efeito de De bêbado Que a Grogonousel faz É melhor Porque ela dá uma Sensação que você tá perdendo o equilíbrio Deixa eu ver aqui Beleza E agora a gente Entra aqui Beleza Beleza Aqui ó Esse cara morreu E ele tá dizendo ó Dê seu tempo Encontre um bom lugar E sai atirando A ideia é matar todo mundo aqui Deixa eu trocar E agora Já posso Sair atirando Que vai ter Muita gente Nossa Tem muito inimigo Nossa Nossa No meio da galera Isso é difícil né Nossa Tem muito inimigo Nossa Estourei o cara Cadê Tem mais inimigo aqui Tem outro aqui Beleza Tudo certo Nossa Beleza Agora ele manda Se voltar pra lá E agora ele fala Agora a luta Até a morte Dos Hoodoox Contra os Zaffords E aí ele fala Beleza Agora o bicho vai pegar Ok Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Beleza Preciso sair daqui E agora a parte final Do arco Da guerra entre os clãs Porque agora vai ser Um contra o outro Não vai ter mais essa história De ah meu Deus Não Agora vai ser um contra o outro Até o fim E agora que vai ficar uma coisa interessante Eu vou explicar pra vocês o seguinte Cadê Deixa eu chegar aqui Falar com a Ellie Ok The dust Pronto Agora a gente tem que falar com a Ellie E aí Ellie E a gente pega a recompensa da missão Ooooo Opa Você pode escolher entre dois itens únicos O primeiro é A Veritas Que é uma pistola da Vladov Tem um bônus de dano crítico Boazinha Ah boazinha Ou O Aectas Que é um escudo Que absorve Munição Tem 22% de De absorção de munição E o seguinte É Ele adiciona mais 10% de tempo Do modo loot Para sua vida Para cada Aectas No time Então se só tiver você Vai ser só mais 10% Mas se todo mundo no time Estiver usando esse mesmo escudo Vão ser mais 40% A mais Eu vou preferir a Pistola Não Obrigado.